Quantas mulheres hoje que vão em festa e homens também, e o assunto deles é isso, contando a intimidade, contando quantas vezes se relacionaram durante a semana, que jeito que é um, que jeito que é outro. E depois chega esse nível de pornografia que a sociedade vive hoje, essas revistas especialistas em mostrar a intimidade do outro, agora o que que me interessa saber que o fulano, a cicrana, o artista tal e a artista tal estão se relacionando desse ou daquele jeito, o que que isso tem a ver com a minha vida, a não ser uma arma para destruir a espiritualidade da própria intimidade. Está bem claro no catecismo, os casais cristãos, os esposos cristãos, aqueles que vivem o sacramento, as relações íntimas desse casal, é que se torna sinal e penhor de comunhão espiritual.